Fala Alex Santos, João Fernandes, estamos de volta girando pela cidade, falamos do centro da cidade aqui em frente à Secretaria de Saúde para falar de um assunto importante da vacinação contra a Covid-19, que está sendo ampliada a vacina bivalente, essa vacina de nova tecnologia que chegou ao país final de fevereiro, para esse mês de março, e semana após semana a Secretaria de Saúde tem feito essa ampliação do público-alvo, ao lado da Bia Daniela, que é coordenadora de imunizações da Secretaria Municipal de Saúde, que vai dar mais detalhes dessa ampliação. Essa semana começam novos públicos, é isso Bia? Bom dia. Isso, bom dia, bom dia ouvinte da Rádio Santa Cruz. Essa semana a Secretaria de Saúde amplia a vacinação Covid-19 bivalente para todos os públicos prioritários, que é o público que faz parte dessa vacinação. Quem é esse público que pode a partir de hoje e em qualquer UBS, na sua UBS mais próxima, tomar a vacina? São pessoas de 60 anos a mais, gestante, puérperas, profissionais de saúde, pessoas com alguma deficiência permanente, todo esse público, ele pode ir ao seu posto, levar sua caderneta de vacinação e tomar. Qual o pré-requisito para tomar essa vacina? Estar dentro desse público, que acabamos de citar, e ter duas doses da vacina monovalente, que é o que o Ministério da Saúde intitulou como esquema primário. É você ter duas doses monovalente e você toma, agora, sua dose bivalente e, por hora, encerra seu esquema Covid, que é uma novidade, que até então não tem essa questão de uma vacina nova, que ainda estava em estudos. E agora o Ministério da Saúde lançou a vacina bivalente e você recebendo ela, você encerra seu esquema Covid. Por exemplo, Bia, tem pessoas que tomaram duas doses, tem pessoas que tomaram três doses, quatro doses, a medida que ia saindo novas doses, essa dose ia ampliando. Eu tomei duas doses, vou tomar a bivalente, eu não preciso mais tomar doses da monovalente, é isso? Exatamente, muito bem, você entendeu muito bem. Se você já tomou duas doses, você não precisa tomar. Mas se você, por exemplo, é um profissional de saúde, um idoso que tomou a primeira dose, tomou a segunda dose, tomou uma dose de reforço, tomou duas doses de reforço, tomou três doses de reforço, ou seja, você tem cinco doses Covid, o que é que você faz? Se você já tem um intervalo de quatro meses para a dose anterior, então você vai tomar agora a vacina bivalente e encerra seu esquema, independente de você ter tomado duas, três, quatro ou cinco. Você vai tomar agora a vacina bivalente e encerrar seu esquema Covid. Essa vacina, ela é uma atualização, é isso da vacina monovalente? Isso. Assim como a influenza, por exemplo, que mês que vem a gente vai começar com a campanha dela, ela tem três cepas, que anualmente muda, porque vem as variações, vem a gripe, vem variante de gripe, então a vacina bivalente, ela veio com a variante da Ômicron, certo? Então essa é a diferença dela. Ela já veio para combater essa variação que teve da Covid, por isso ela é chamada de bivalente. Como é que está a procura, Bia, nos postos? A gente sabe que muitas vezes as pessoas só procuram quando tem um surto, aumenta a casa, se assombra, aí volta a procurar um dado básico de saúde. Neste momento, vamos dizer assim, a gente vive um momento de calmaria dos casos, mas a procura, como é que tem sido? Pois é, infelizmente a procura está bem baixa. A gente até vem aqui sensibilizar a população, que estudos comprovam que com o passar do tempo, a sua resposta imunológica baixa, então por isso tinha-se o esquema de reforço. Então é importante que você vá até a unidade básica de saúde e tome sua dose bivalente para encerrar seu esquema Covid e ficar devidamente imunizado. Covid, ele não acabou, ele está aí circulando e ainda tem os riscos. Somos cientes hoje que o controle que a gente tem hoje e não ter tantas internações e ter uma melhora dessa questão do controle da Covid foi sim pela vacina. A vacina, ela protege, ela é segura, então não deixe de se vacinar. Bia, essa vacina é igual à vacina anterior, que precisa de uma quantidade mínima de pessoas para serem imunizadas porque ela tem essa questão da, pelo menos a vacina anterior do frasco, que tem que ser utilizado rapidamente. Ou as pessoas podem ir em horários, tem algum horário específico. Como é que está essa questão na unidade básica de saúde? Essa vacina é mais tranquila porque a anterior tem uma validade de 6 horas pós-abertura do frasco. Essa já tem uma validade de 12 horas pós-abertura do frasco. Então, a gente pode dar um frasco que a gente abre pela manhã e ela dura o dia todo para a equipe estar fazendo. E não, não tem essa questão. Você chega, seja amanhã, seja tarde, você vai ser imunizado. Não precisa juntar pessoas para abrir o frasco. Qualquer hora que você chegar hoje na unidade de saúde, dentro do horário da sala de vacina, você vai ser vacinado. Para quem não está nesse público específico que você falou da vacina bivalente e está há mais de 4 meses, só tomou 2, 3 doses, essas doses de reforço da monovalente continuam sendo disponibilizadas nas unidades? Ah, ótima pergunta. Sim, continua. Então, para quem é a vacina bivalente, vamos dar uma esclarecida. É para um público prioritário. E quem não faz parte desse público prioritário? Que são as demais pessoas, que são crianças acima de 6 meses e pessoas até 59 anos, que é o público, que a gente chama público em geral, que hoje não toma a bivalente. Então, ela continua fazendo seu esquema monovalente, certo? Toma sua primeira dose, toma sua segunda dose, tem sua dose de reforço. Então, esse público continua tomando a vacina monovalente. Hoje, a gente não tem uma procura muito boa por parte dos pais com suas crianças, mas tem a vacina disponível, tá? Ela hoje está a partir de 6 meses de idade. Então, leve sua criança para se imunizar. A COVID, como eu falei, ela está circulando. E agora, a gente está entrando em um período de gripes. Então, vem aí a vacina da COVID, vem a vacina da influenza mês que vem. Então, acaba que você não sabe. É uma gripe? É COVID? É influenza? Então, de qualquer forma, imunize a sua criança, porque ela vai estar protegida. Porque ela pode, sim, pegar a COVID e agravar. Então, ela estando imunizada, a probabilidade dela ir para uma internação, ter uma complicação, diminui muito. Bem, Bia Daniela, a gente quer agradecer a sua participação aqui na Rádio Santa Cruz. Peço que você reforce a convocação para o pessoal procurar a unidade básica, seja de qualquer público, seja dose bivalente, monovalente, tem vacina disponível, né? Exatamente, exatamente. Dirija-se até os postos de vacinação, toda a população, ou seja, crianças a partir de seis meses, recebe a vacina COVID monovalente e pessoas de 60 anos ou mais e o grupo prioritário recebe a vacina bivalente. Não deixe de ir. Está na dúvida se já tem quatro meses de intervalo? Confere ali no cartão de vacina. Sua dose anterior já deu quatro meses. Se está na dúvida, se toma, se não toma, vai até o postinho que a equipe vai olhar seu cartão e vai falar se você precisa ou não. Na dúvida, dá uma passadinha no posto para conferir. Valeu, Bia. Obrigado, viu? Nós que agradecemos. Conversamos com o Bia Daniela, ela que é coordenadora do setor de imunizações da Secretaria Municipal de Saúde. Então, pessoal, fica atento. O recado é procurar a unidade básica de saúde para ser vacinado e ficar protegido contra a COVID-19. João e Alex. Obrigado. Obrigado.